bom dia meu amor da minha vida vai prender o cabelo aqui vou fazer uma make hoje nesse canal faz tempo que eu não venho com make com produtinhos da senhora Dona Avon né amamos tem muitos vídeos da Dona Avon aqui no canal e como quero testar alguns produtinhos bem dizer o corretivo corrige real da Colortrend que vocês me pediram muito pra estar trazendo aqui no canal finalmente chegou então bora deixar o like do amor se inscrever aqui no canal você que é uma avonzeira se eu sou uma avonzeira como você pronto é um canal certo meu amor se inscreve fica por aqui e bora pra essa make lembrando que eu vou fazer uma pelezinha vou começar com o nosso primer ó primer magics que eu amo inclusive eu uso ele até quando eu não vou me maquiar sim porque ele dá uma nivelada na pele uma uniformizada ele dá também na pele então eu adoro usar ele até quando eu não vou me maquiar tipo fiz o meu skin care aí depois eu vou e passo ele no rosto todo minha pele fica belezinha sabe então vou espalhar em tudo vou dar uma sentada vamos esperar um pouquinho e vamos para a base base eu vou usar o mate real também na cor castanho tá porque o meu bronzeado já foi embora das férias então o castanho dá certo no meu tom de pele então eu vou colocar só um pouquinho assim também porque essa base ela tem uma cobertura muito boa né e como é dia aí pra você é noite agora né eu sei mas agora aqui eu tô me maquiando pra passar o dia eu tenho muitas coisas pra fazer então eu não gosto de uma make tão reboco durante o dia né então eu coloco esse tantinho de base que pra mim tá bom e bora esfumar com a esponjinha eu falei tudo ó tô com o meu espelho aqui quebrado tô dando uma olhada mas olha só como ele cobriu bem até né aquele pouquinho que eu coloquei ele já cobre muito bem e deixando essa pele que eu prefiro tão vendo né eles vão ficar ouvindo uns barulhos aí de obra porque estão reformando aqui o prédio e tem hora que vai aparecer barulho de pá barulho de furadeira de quebradeira então vocês relevem tá se eu ver que tá muito forte eu começo aí ó pá a pá viram né e eu não quero fechar a janela porque tá muito calor cara você vai estar incomodando muito eu começo a narrar mas eu espero que não pronto coloquei a minha base em todo o rosto como vocês estão vendo que não está ótimo e vamos finalmente testar o nosso corretivo olha a cor que eu peguei gente é 225N eu gosto sempre um pouquinho mais claro porque eu gosto de iluminar essa parte vocês já sabem disso né e ele vem assim nessa caixinha já devem ter visto ele pelo youtube óbvio então ele vem nessa caixinha ele contém extrato de pepino corrige real com alta cobertura tá falando alta cobertura eu só não gostei porque ele veio pela metade praticamente olha só a senhora vó você tá olhando aqui senhora vó pela metade aí na frente ele é assim ó não é tão grande mas também não é tão pequeno porque tem que tomar um corretivo né pra você tacar muito 225N então eu vou colocar aqui ó um tantinho aqui é ficou bem claro né na embalagem não parecia tão claro mas tá bom depois que a pele finalizada com com pó com contorno fica tudo bem fica tudo certo ó e vou esfumar esse daqui com pincel sempre dá um pincel aqui pegar o pincelzinho que eu gosto e vou esfumar aqui espalhar ah eu achei que ele cobre mas não na alta cobertura gente não ele cobre mas não não tem uma alta cobertura como eles prometem não não achei ele de alta cobertura ele cobre sim mas com uma alta cobertura eu não achei não sabe que a promessa dele né ele tem um cheiro esquisito deixa eu ver aqui o cheiro dele tem cheiro de química sabe ah eu esperava mais real esperava porque a base é maravilhosa né eu imaginava assim pô se a base porque assim se eu coloco uma base uma quantidade grossa ela cobre minha olheira essa base da mate real se eu coloco uma camada bem grossa bem reboco ela cobre minha olheira esse daqui eu achei que cobre mas ele não tem uma alta cobertura não ou eu coloquei pouco né porque esse daqui eu não coloquei tanto mas eu achava que ia cobrir mais tá ele cobre mas eu achava que ia cobrir mais mas tá bom vamos continuar eu gostei tá não amei mas gostei sim vou colocar abaixo do meu olho o pó pó banana que inclusive gente ele tava na campanha passada vocês viram ele tava na campanha passada na campanha 7 ele tava lá no site eu toda vez eu printava pra postar pra vocês eu sempre esquecia mas ele tava lá ó gosto de colocar nessa região esse pó é muito bom eu não compraria outro não porque o valor dele eu compro três pós desse daqui mas de fato ele é muito bom ó aí aonde eu não coloquei o pó banana eu vou colocar o pó da color trend ó esse daqui que é o meu tom que é o marrom claro vou espalhar por aqui ó onde não tá o pó branquinho eu coloco ele e eu comprei um pó mais escuro pra fazer iluminação eu acho que ele é mais escuro que esse daqui que eu tô gente eu vou ter que comparar os dois mas eu não usei ele ainda vou usar aqui agora com vocês pra fazer um contorno se eu ver que não vai adiantar nada vou ter aí eu vou ter que pedir outro não é mais escuro na caixa ainda ó não usei ainda vou abrir com vocês eu vou comparar um com o outro ah não é mais escuro é ó esse é mais escuro mesmo deixa eu baixar a luz aqui que a luz tá estourando ó tá vendo ele é mais escuro que o meu o meu é o marrom claro ó mas também não é muita coisa não ó é pouca coisa eu vou tentar fazer um contorno aqui com esse daqui ó que é o 452M eu também não gosto que fica muito escurão né então eu acho que esse daqui pode ser que dê certo mesmo é só pra fazer o devolver a sombra né do nosso rosto eu acho que com ele vai dar certo vou pegar o espelho aqui pra gente ver pronto deixa eu ver se deu alguma diferença com esse pó ah deu gente deu talvez aí vocês não conseguam reparar por conta da Rig Light também tem a luz do dia atrás da Rig Light mas eu vendo aqui de perto deu diferença sim muito bom vou dar uma limpada na minha sobrancelha e vou dar uma descorrigir a ela também vou fazer uma make simples acabou que eu tô fazendo uma make make né gente não consigo aqui é um pincel que já tá úmido minha paletinha preferida da Colortrend essa e vou tá dando uma arrumadinha na minha sobrancelha que tá demais tudo afalhado vamos lá pronto amiga agora eu vou pegar o brilhinho aqui ó vou iluminar um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha porque eu não vou fazer nem nada no meu olho não eu vou até passar o pó ah isso aqui eu vou fazer eu vou passar o pó mais escuro na pálpebra no meu olho pronto só pra fazer um esfumadinho esfumadinho e selar o corretivo a base que tá no meu olho vou fazer isso você pode fazer também pra que eu tenha um pincel de esfumar peguei o pó mais escuro e vou colocar em tudo aqui na pálpebra só pra selar mesmo o corretivo que tá nele olha como deu diferença ele é mais escuro mesmo o meu tom de pele mas não é tanto não acho que ele é um tom mais escuro ó coloca no outro com pó tô usando pó pó mate real com pó a gente consegue fazer um olhinho esfumado né pra você ver que não há desculpa não há olha só assim tá bom vou para o rímel mas antes eu vou tirar esse pó aqui de baixo gente eu esqueci que tem um delineador pra gente testar que a Cynthia mandou pra gente a lojinha dela azul náutico ela mandou o delineador caneta azul náutico então eu vou colocar ele gente ela é pra cima meio que simples né mas é porque a gente tá testando produtos é aquele que eu tenho eu tenho o branco eu tenho o preto ele mandou o azul náutico ai que lindo vou colocar ele deixa eu fazer assim ó pra descer um pouco vou com o espelho aqui embaixo vambora ó ele é um azul mais escuro né gente esses delineadores estão fazendo o maior sucesso no BBB né eu não assisto o BBB não mas eu fico vendo pelo Instagram como é que ele ficou lindo ele é um azul mais escuro não é igual aquele azul que eu tenho aqui sabe da Avon também não esse daqui é mais escuro olha que lindo gente ele é quase preto vou fazer no outro olha gente que lindo esse delineador ele é um azul bem escuro assim sabe ó eu achei lindo 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 obrigada Cintia tem na lojinha da Cintia tá o link tá aqui embaixo pra vocês lá conhecerem tem muita coisa boa muita promoção boa vou colocar um lápis branco na linha d'água também da Covertrend que eu adoro esses retratos sabe eu tenho vários e de várias cores porque eles são muito lindos muito lindos mesmo ó coloco tudo aqui assim durante o dia eu gosto muito de colocar lápis claro na linha d'água olha que diferença a gente tá apaixonada desse delineador olha esse azul que coisa linda vamos para a máscara de cílios hoje eu vou usar tem esse daqui é o Mega Blast que tá até fechado e tem o No Limits que eu tô viciada inclusive preciso fazer um vídeo urgente das makes mais usadas do momento esse daqui com certeza tá na lista acho que eu vou colocar ele eu vou começar colocando aqui mas eu vou dar uma pausa porque colocar a máscara de cílios demora né amiga tô olhando pra baixo tem um espelho aqui embaixo deixa eu ficar aqui acho que é melhor hoje tô gravando em pé vocês estão percebendo? eu fico mais à vontade quando eu gravo em pé vou terminar aqui de aplicar e já volto olha amiga olha o poder dessa máscara de cílios cara eu tô usando muito ela muito só tenho usado ela depois que ela chegou é a máscara que eu tenho mais usado de blush eu vou usar o Amora deixa eu pegar o pincel que eu nem peguei pincel esse que também é da Avon eu amo esses pincéis da Avon acho que o de blush o de pó e o de base vale muito a pena vocês terem ó esse blush é Amora ele é lindo maravilhoso tô em maquiagem não tô assim pra quê? pra ficar em casa né? porque não pode sair estamos naquela naquele mês onde tá tudo proibido novamente mas eu preciso gravar pra vocês mostrar os produtos né? lindo esse blush não é lindo? gente hoje eu só dei o Avon aqui make com Avon testando produtos e nos lábios eu vou passar o hidratante de canela que eu adoro vocês sabem porque ele dá uma corzinha bonitinha ó nos lábios hidrata e já dá uma cor bonitinha ó eu gosto eu acho lindo pra usar esses hidratantes durante o dia que ele dá hidrata e dá corzinha assim ó fica muito bonitinho pronto minha amiga essa foi a make de hoje testando alguns produtinhos da Avon testamos corretivo testamos delineador testamos pó mais escuro ó aqui os produtos que a gente testou hoje eu amei só o corretivo que eu ainda prefiro eu ainda prefiro esse bastão do que esse lançamento aqui tô sendo sincera minha opinião tá? eu acho que esse bastão acho que corrige muito mais do que esse daqui ó porque esse chama corrige real e não é tão real assim não ele cobre ele corrige mas não aquela super cobertura eu acho que esse bastão aqui é muito melhor ele também fica sequinho na pele então se fosse pra comprar de novo eu compraria outro bastão outro bastão desse mas não compraria outro desse não mas é usável gostei ó consegui fazer a make com ela mas assim gostei não amei agora me fala o que você achou desse vídeo deixa o like do amor se vocês gostaram minha amiga inscreve no canal sempre venham com makes a Dona Avon temos playlist aqui nesse canal só com vídeos da Dona Avon aperturas de caixa maquiagem recebidos acabados tudo da Dona Avon então se inscreve fica por aqui tá bom meu amor vai no Instagram também que eu vou postar fotinho dessas novidades e pronto um beijo no coração maravilhoso a minha vida inteira e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo com um vídeo de Sully Responde então tá muito bafo hein te espero beijão até lá tchau